A cantora Paula Fernandes foi escolhida embaixadora de um projeto que pretende ajudar mulheres a diagnosticar o câncer de mama. É o movimento Mama Amiga. Balançando aí, vamos ver. 12 mil mulheres morrem por ano no Brasil por causa do câncer de mama. O número do Instituto Nacional do Câncer assusta e o principal desafio no combate à doença é descobrir cedo a presença do tumor. Por isso, o projeto vai instalar pontos de prevenção em Belo Horizonte e região metropolitana. Modelos como este, que imitam as glândulas mamares, ficarão disponíveis em banheiros de shoppings, restaurantes e empresas. Assim, será possível simular o exame e aprender a detectar a doença. Um ponto onde a mulher vai se estimular a quê? A se autocuidar, a fazer a mamografia e o exame clínico da mama com o médico. Então, ali nós já vamos mobilizar o diagnóstico precoce. A cantora Paula Fernandes abraçou a causa e esteve na capital mineira para falar sobre a importância do projeto. Eu vi nesse movimento a grande oportunidade de poder usar da minha imagem e da minha influência, de tudo, para algo muito grandioso. Que eu acho que salvar uma vida não tem preço. O movimento apelidado de Mama Amiga vai ter uma sede dentro do Hospital da Baleia. Esse núcleo, ele está formado por uma estrutura de ensino à distância, onde você pode capacitar equipes de programa de saúde da família, voluntários da sociedade. Sem sair de Belo Horizonte, nós podemos estar treinando vários municípios ao mesmo tempo. Mas para sair do papel, o projeto depende de recursos públicos. São 1 milhão e 200 mil reais, que não é um investimento vultuoso. Então, a gente está apostando que o governo, até o final do ano, vai estar liberando. Se não liberar tudo, que pelo menos é a par do recurso. Bem, nós entramos em contato com a Secretaria de Estado de Saúde, mas ainda não tivemos resposta sobre o prazo para a liberação da verba. A gente espera que essa verba seja liberada mesmo, porque é por uma causa mais do que justa, não é? A gente espera que essa verba seja liberada mesmo, porque é por uma causa mais do que justa, não é?